Chate, agora vocês sabem, tá com minutinho de delay, além disso eu vou tentar concentrar aqui Não por mim, eu não ligo muito de ganhar não, mas me coloca no estilo dos boy que gente boa, que gosta do jogo, aí eu quero me dedicar Eu sou a menor patente da sala, disparado, é, é isso Eu sou o cara que não deveria estar aqui, senhoras e senhores Mas a gente vai dar o nosso melhor, tá? Prometo pra vocês, Chate, pelos meninos E o Sabitão, o Leap e o Getaway merecem muito Então vamos focar Vamos dar o nosso melhor Tentar não afundar E é isso aí, papai Chama, né? Chama, chama Só pra vocês saberem então Primeiro jogo é Nois, Luquinas contra Patife Segundo jogo, Hayashi contra Pimenta Rosa Terceiro jogo, Nine contra GPG E quarto jogo, Dubliss contra Renegada, tá? Passa uma galera pro round 2 Os quatro que vão passar pra semifinal E aí vai ter quem perder, vai pra Lower Bracket Ou pra Loser Bracket, né, que fala E é isso aí, velho É isso, não tenho mais nada pra falar É isso Agora vai, porra Nunca, da terceira, nunca passou É MD3, né? Então a 1, quem ganha essa levou Não, quer dizer que eu tenho 2 pra esquerda e 2 pro meio, é isso? Eles estão indo 3 no meio e foi 1 esquerda só, não foi? Ai, mano, meu jogo... É, pode ir meio, Suavitz Pera aí que meu jogo tava... Não, meu jogo... O meu FPS às vezes buga quando vai startar a partida Um caiu aqui no meio Vou deixar esquerda com vocês Boa, boa A esquerda passou, 1 Tô dentro É, passou, peguei close Meio Boa O Craves tá na frente comigo, velho Nossa, tomei das costas também, me flanqueou Esse primeiro HP aqui é na zona, né? Ah, o Lukin tá marcando a rotation, mano Caralho Nossa, pior que tem 2 cara meia, velho Um close e um em cima lá, da igreja 20 segundos, vamos pro próximo HP, vamos pro próximo HP Esquecei, esquecei Bora, bora, bora É aqui na direita em cima Ah, ele já tá marcando, velho Peguei o Noker Boa Com certeza vai ter mais um, velho Uhum Na hora de vocês estiverem passando aí Ah, já tem 2 no próximo já Lukin já puxou pelo cima também Nossa, eu odeio pular isso aqui, velho Não consigo, mano Tão no meio do mapa Tão segurando o mapa inteiro Rapaz Tão segurando também Meio agora Tomei costas, costas, costas Tem Problema é pra quebrar isso aqui, mano Um X Tem que tentar ir juntos Atrás, 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 atrás Nossa, vou me dar um problema Aqui, dois, dois, três, 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 três Boa, atrás de tu agora Não? É, atrás No fundo também Ah, ENT Vai se criando Um clima terrível Deixe aí no fundo, Pati Nossa, gigante Ah, mais um no corredor agora Deixe aí Lukinas, Lukinas Na entrada onde eu morrer Ali, Pati Matei Você nasceu aí no HP, né? Nossa, fodeu, velho A Cresce tá comigo já Peguei, peguei, peguei Tentar ir pelo cima Fodeu, velho Pegando pelo cima Ah, tá em cima já Peguei, peguei de cima Nossa, boa, boa Atrás, limpe, atrás, limpe Peguei um, mas eu não gapei ainda Vou tentar quebrar pela esquerda Ah, tem cara meia também Meu amigo Em cima, Lukinas Tá em cima É, tô morto Ah, matei ele pelo menos Trai dele Dá pra ir pro próximo já? Já pode ir já Eu não lembro onde que é exatamente, mano Eu acho que é no primeiro Na verdade não É do outro lado, na direita aqui E tem próximo já Nossa, tô lá dentro já Lukinas comeu minha mente agora Caralho, mano Tá parado ali, apoiado Tá deitar o HP Peguei Bora Mais um frente HP Eu irritei bastante Peguei, peguei, peguei Hum, tem um HP Ah, tem mais um Mais um HP Essa Nade fodeu muito Acho que é V1 aí, Sabito Mas deve ter chegado mais agora Hum, tomei Não, 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 não TK, TK mil Ah, já vou rodar já Opa, coxinha aí tem Ai, porra Meu, pai de céu, velho Tô no próximo Já é pro próximo Já tem um lá dentro Ai, desculpa, sabe Caralho Ai, que susto Relaxa Perdão Meu Deus, cara Já tem próximo aqui já Não, não, tomei costo Tem dois lá Tem dois Tem um de costo pra vocês aí Com certeza vai ter alguém flanqueando depois Ai, streak Ai, 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 bicho Peguei dois aqui, pode vir Nossa, tô chegando, leap, calma Cheguei, cheguei Ah, boa frente agora Ai, o leap, mano O leap tá tentando muito, rapaziada Vamos ajudar ele ali, velho Bora, bora, bora Tô aqui na bandeira Vem comigo Peguei o que tava chegando Tomei lado de fora Boa, boa Tomei lado de fora Tomei da ponta Dei mole Boa Agora vai até do meio Ah, streak Nossa, tô vivo Mano, vai vir do meio, eu acho Peguei quem ele ia vir do meio Nossa, o pai amassou aqui agora Ah, streak, streak, streak Ah, que tristeza, tá ligado Que abalo Hum, tem que pular mesmo assim, mano Nossa, que abalo Tô indo pro próximo Agora, é, agora Acho que é F, hein Pra chegar lá Ah, pinei, caralho Que jeito, velho Nossa, cheguei muito mal Pai, perdão aí Por esse desempenho De boa, de boa, de boa Meu Deus do céu, velho Você tá maluco Não, os caras pus de nada bem Mas tá de boa É, é, é Não, vamos de hardpointzinho, porra Vai ser melhor Vai ser melhor Simplesmente não fiz nada Nada, sabe o que é nada? É o que eu fiz Nada Pai do céu Foi isso, chat Chat, é difícil minha mente Sabia Esse aí, mano É um dos melhores times do campeonato Que a gente tá enfrentando, velho É difícil, mano A gente vai ter É uma porrada É uma porrada Mas tudo bem Mas, ó A gente tá ciente da dificuldade Nada, nada fora do esperado Exatamente Nada fora do esperado Nada fora do esperado A gente tá aqui focado o quê? Mandar bem nessa partida Só pra, só pra falar Entendeu? E, depois, na outra bracket Que a gente vai com os caras Relaxa O importante é a resenha, não? É, e a gente não pode entregar Nossas técnicas, nessas táticas Nessa partida Não vale É, primeira partida do campeonato É, não Tem chance Era o mapa que a gente menos conhecia O mapa que a gente menos treinou também Pode passar Pode passar Então pode todo mundo jogar Eu vou de assaltar essa, tá? Eu vou de aéreo Agora, rapaziada Agora começou, tá ligado? Agora é a hora da verdade Agora, agora Agora? Só agora? Era tudo, tá ligado? Na verdade, aquela primeira partida também era Mas aí os caras trollaram Puxa as call, puxa as call aí Pô, aí que tá Eu nunca nem joguei a CD nesse jogo Então não tenho a menor ideia Eu também não, mano A gente tá atacando Ruxa, ruxa, ruxa Confia Confia, confia Vai com tudo Quê? Eu não sabia que dá pra subir Ai, tomei, tomei Tomei do telhado Nossa, aquele telhado eu nunca tinha visto Nossa, que jeito, mano Que absurdo É, aquele telhado eu também não sabia não E ainda não sei Ou seja, quando a gente tiver na defesa A gente não vai conseguir aproveitar disso aí É telhado esse que eu não consigo nem ver, mano É impossível de matar o Krevis É impossível de matar o Krevis Não tem como, não tem como Sinceramente, de verdade É impossível de matar o Krevis É literalmente impossível matar o Krevis Só dá pra ver o Cucuruco, tá ligado? Já me vira, já me vira aqui É, só fica o Cucurutinho por cima, mano Então a gente vai ter que puxar a B na próxima É isso Ah, não, não, não Ah, é impossível E ele tem rotação e ele vê o mapa inteiro Nossa, mano, eu não vi nem o cara, mano Mano, o que o Krevis fez aqui, cara? Mano, eu nem sabia que eu vi aí, mano Eu nem sabia que eu vi aí, mano Como assim? Mano É o caralho, velho Aí, aí, ruxou Aí, esse cria um clima, tá ligado? Aí, criou Porque aí, se eu não sabia que dava pra subir aí Provavelmente tem outros lugares Ele subiu aqui, ó, eu vi ele subindo Aonde? Essa pedra aqui da frente, ó Pô, mas é um absurdo, sério Deixa eu ver se eu consigo subir, velho Como é que vai fazer? Vai dois para um lado, dois para o outro? Eu tô indo B, eu tô indo B Consegui, rapaziada Tô aqui no topo telhado Perfeito, tá, amigo? Boa, beleza Ah, eu tô com o doido aqui Vai devagar, não pode... Ah, mas aí, acho que eles vão jogar B, velho Fizeram ganhado aqui, B Peguei o meio Aí, ó, pô Boa Eu vou descer aqui e ajudar B, mano Já estão indo aí na B, já? Ah, já Ah, tomei dois, velho Não, tudo bem A gente não sabia que eles tinham um plano B ali na manga, entendeu? Pior que tá, não fica, velho Não vai ser agora Ah, de novo, vamos ruxar É, só não vamos ruxar pra não abrir pro telhado Vamos esperar, tentar levar a primeira kill Acho que eu tenho visão do telhado Ah, ele subindo lá no telhado Nossa, amamei, velho Eu achei que eu ia matar ele, tá ligado? Ele tá lá no mesmo lugar lá, sabe? Esquerda, direita Ah, ele tomei de novo, mano Nossa, ele me espirou Peguei, peguei, peguei ele Peguei ele, peguei ele Boa 3x3 Acho que dá pra vocês jogarem pra B ainda, mano, o spam Cuidado, bomba e meio aí Isso Ah, é da base Tava aqui já Do lado da A 3G pra mirar essa porra É, não dá Calmou, beleza Acaba quanto? Acaba 10 É isso? Eu vou subir aqui de novo, mano É, tem um cara não pegado Sobe lá, sobe lá O inimigo tá com a bomba O inimigo tá com a bomba O cenário pro meio Passaram, passaram Tem dois meios, dois meios, dois meios Não desce não, desce não Mano, eu não tô enxergando nem nada, velho Nossa Pô, um já foi, tá ligado? Falta um Só mais um monte Beleza, vamos mudar a rotação agora, né? Pra B O problema é aquela árvore ali Que eu não sei se tampa a visão Vou ver, velho Deixa eu pegar uma bomba Vamos pra B lá, mano Porque a A é muito fajuta, velho Esquisitinha Ó, já estunou Já tem na B já Tá Vamos ficar aqui, velho Cravado Acho que eles vão dar cara Tem top B Não tem ninguém no top do bagulho ainda O foda é eu ficar de sniper na B Ali vai ser uma situação criminosa Tem um dentro da B, hein? Tem um dentro da B na esquerda Quebrou o baile todo, né? Fazer uma nade lá Ó, ensinei dentro da B Eu vi passo colado em nós aqui Peguei o Cravis, peguei o Cravis Tava rotacionando Vou, 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 vou Tentando pegar uma visão aqui, velho É, tem cara close, eu acho Da B Tenta, hein? Ai, meu Deus Tá nas caixas do meio, velho Do lado da bomba, mano É Matei, hein? Tem uma escada, matei a escada Nossa, nice Essa é ele, só falta a bomba Só falta a bomba Só falta a bomba Tá ali? Acabou a munição, caralho Acabou a munição Tem arma no meu boost aí Aí você vai pegar a munição, talvez Não, pegou não Pode plantar, Patif Pode plantar Acho que ele vai subir no high, velho Spar Plantei aí Boa, Patif É, ou flanquear Isso Eu vi ele aqui Aqui, aqui, aqui Comi, comi, comi Patif Vamos, time, caralho Vamos, velho Vamos, vamos Caralho, filho Vamos dar trabalho para os caras É isso Pode ir B, lá Eu tô indo B, tô indo B Me acostumando com esse bomb já Nossa, travei tudo no parkour, meu Deus Tá na escadinha de cima Entrou um B Entrou dois B Entrou dois B já Nossa, flanqueou, flanqueou, guys Caralho, veio por cima Duvidos, anetei o clutch Nossa, foi bem, foi bem Foi bem, foi bem Não, mas o importante é o que importa Vem bem comigo, Vazia Vem bem comigo Bora, bora Tem que pegar a bomba só Vamo É, já peguei já aqui Bora Bora, bora, bora Sabia que tá Acho que tá de boa, mano Já tem um lá dentro já Já puxou Puxou na esquerda um Nossa, fodeu Eu tô morto, eu tô morto, mano É uma esquerdola já, mano Eu tô cravado na escada, tá ligado? O Nucker Eu retei o Nucker, retei o Nucker Tá um tiro, o Nucker Tá, estunei um pra dentro Neidei ele Ah, escada Puxou Peguei a escada Boa Boa Ah, tem mais dois na bomba Abrir Ah, me pegou, me pulou Caralho, meu, ficou voando, velho Como uma águia Acaba quanto essa brincadeira? Eu não sei mesmo, não É, seis Seis, tá Dá pra gente tentar ruxar meio E furar os caras, né E pegar eles de costas Mas é loucura Eu acho que três é... Dá pra ir, hein Eu vou junto ainda Foda-se Foda-se Eu não tô com visão de nada aqui Ah, tão marcando a rotação Dois marcando a rotação já Escada Esse cara tem um meado Ah, o Lukina tá um tiro, mano Um tiro de escada, mano Meu amigo Boa Ah, é mais um Valeu, valeu, valeu Valeu, time Ah, Brasil Pessoal, passando pra avisar Que vocês vão ter agora um jogo Vocês vão começar a corrida pela Losers, tá E o jogo de vocês vai ser às 8h15, fechou? Demorou, demorou O jogo de vocês vai ser contra o perdedor De Hayashi Pimenta Rosa Opa Opa Boa noite, tudo bem? Boa noite Boa noite Opa Vocês são o Team Patife, correto? Isso aí, papai O próprio Se eu não me engano Vocês jogam agora, né? Contra o Pimenta Rosa Sim Todo mundo no lobby já Tô passando pra avisar Que se ganhar Tem mais jogo amanhã Se perder Estão eliminados Belezinha? Tá beleza Aí rouba Panos do Balquise Como assim? Não, não Eu tenho que passar o panorama completo A gente nunca sabe, né? Aí, aí Que isso Pô Se a gente começa com um mapa a mais ali 1x0 Ele não conta pra ninguém, não? Tá uma fila Mas Brincadeiras à parte Dividir nessa até o oitavo lugar Mas Só não sei se o Patife vai dividir Porque vai pro capitão, tá? Iiiiii Rapaz Somente a vitória Bora de Ponta Oca Ponta Oca? Eu tô de MP aqui Você tá de assalto? Eu vou de MP aqui por enquanto Poder MP Mais um meio comigo Boa, pega aí É o pontuas Nossa Flipou, velho Caralho, veio das costas Eita porra Opa, em cima tem elevador Meu beto, sabe? Relax, relax, relax Na frente aqui Peguei glide Perfeito Show, show Ah, perdi Meu Deus Tem dois frente Eu joguei granada lá Toma cuidado aí pra Tiff Ou ali, quer dizer Boa ali pra um Próximo zono, próximo zono, guys Onde que é? Nossa, não Ah, tá aqui, apareceu Tá de boa Tá safe Peguei, Du Marra-vi, marra-vi É, spawn tá com nice Tô de boa Vou jogar pelo meio aqui Hum, tem cara meio Eita, rapaz A mãe tá no meio Tá no, dentro do Barley Peguei a Lawler Boa, boa, boa Peguei a má Quer dizer, a pimenta A Nick e a Marta também É, tem um flanqueando Peguei Eu peguei bomba aqui também Só na frente agora Tá vindo tudo na frente Hum, flipou Pode ter dado atrás agora É, deu, deu, deu Deu atrás, deu atrás, deu atrás Eu tenho glide, qualquer coisa Vou usar glide Pode soltar que eu tô segurando a vida aqui do lado de fora Aí, boa Mano, essa classe é bizarra Olha isso Meu Deus Não é, mano Caralho Atrás do... Nossa Perdi meu outro glide Peguei um em cima Coxa, coxa, resgatou aí Tá em cima, tá em cima Dá pra descer, desceu duas Ah, sumiu Peguei uma... Peguei um elevador também Aí, peguei, foi, 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 foi Opa Entrou, entrou, entrou Boa Nossa, não sabia descrever aquela posição não Acho que é a Clarabóia Na frente, hein Eu vivo Ah, tá agachada Dentro do bar Peguei Tomei danite Dentro do potefão Nossa, eu nem lembro onde é o próximo É o primeiro? É o primeiro Apareceu, é o primeiro Não, é em cima, na verdade Nossa É em cima, é em cima Caralho Aí fui trollado pelo jogo Inimigo, pegou a zona de conflito Chegou no HP aqui Tem, dentro do HP Tem duas dentro Tem mais uma Mais um ainda Ah, peguei Boa Boa Vai dar na frente, eu acho Ou não É, deu na frente Tem mais duas na frente Uma pela direita e uma na esquerda Eu vou... Vai strecar Tem elevador Morri pro elevador Meio, meio Meu amigo, tudo na frente Já vou para a próxima Peguei dois Peguei dois Mais um, boa Boa, tira Opa Quase assim Elevador Subiu No mesmo lugar Ah Tomei time Peguei dois aqui no meio Puxo o HP agora Pelo meio Chegando Opa, desculpa Meu cara, estou nadaço Moncionei Estou dando a volta aqui Flanquei Flanquearam por onde você está Flanquearam o flank Nossa, estou morto Dois do outro lado Uma desceu no... Desceu no baixo Fiquei descendo cima Meio Puxou o cozinho do meio Cozinha peguei Dois do nada É, agora é o primeiro Nossa, estou jogando com o MP40 sem o... Coz de A, cara Meu Deus Aí, eu ainda troquei Eu troquei Não, eu troquei de classe sem querer, pô Nossa Eu deixei o nome gigante Arma roubada Para não ter confusão Troquei sem querer, pô Vou estrecar o strafing run aqui Vou pegar Ai Nossa Acidente de trabalho Eita, reclamada com os Flavits, cuidado! Tem vento, boa! Mais um aí, Flavits! Tem mais um, mas tem mais um! Ah, não, nossa mano, controle e olhar pra baixo vai ficar atrás de mim! GG, essa daqui já foi pra melhor! Frente! Caralho! Tudo vermelho aqui no trick, meu deus! Perfeito, dois pelo meio! Tá bom! Boa time! Cara, a diferença é muito nítida na arma, mano! Eu troquei pro time, meu deus! Eu tô até estranhando, pra ser honesto! Pra mim tá esquisito, tá ligado? Porra! Arma, mata! Vamos, dois cliques! SDzinho! Vou aproveitar pra testar SMG no SDzinho! Tchim tchim, meu deus! Da liguei, da liguei, deixa! Nice game, nice game! MD3 também, né? É, MD3, MD3! Tinha um bracket, né? Um bracket principal! A gente perdeu o primeiro jogo, a gente foi jogado por um lower bracket, né? Então, que é uma segunda chance pra quem perde logo no primeiro jogo! A gente ganhando agora, a gente classifica pra próxima etapa do lower, amanhã a gente tem mais jogadas do lower pra classificar pra final de quem vencer na Winner bracket! Muito obrigado, senhores! Amanhã estaremos de volta pro campeonato de COD A6, mas eu volto antes pra talvez a gente jogar um Rainbowzinho e tudo mais! Nossas classes estão montadas, eu ainda não sei o time que a gente enfrenta amanhã, mas descobriremos aí amanhã, certo? Mas foi legal demais! Se vocês gostaram, não esqueçam de voltar, tá bom? Tchau, tchau!